OBSERVATÓRIO da imprensa? Está nos jornais de hoje e com bastante destaque. O governo federal começou a examinar o anteprojeto da Rede Nacional de Televisão Pública para divulgar as suas ações. O problema começa com o nome. Se há uma TV pública, não pode estar comprometida com o Executivo. E se pretende ser estatal, por que razão não se investem os mesmos 250 milhões na Rádio Obras, que já existe há décadas e cuja função é justamente essa? Se o governo quer uma rede voltada para atender ao interesse público, por que não aproveita a excelente rede de televisões educativas e culturais? Este é um assunto que precisa ser muito discutido. É uma decisão de governo, mas diz respeito à sociedade. Nós voltaremos a ele. Este observatório hoje vai debater o debate. Está cada vez mais evidente que estamos criando uma sociedade que abomina o confronto de ideias e detesta ouvir as partes. Prefere entregar as controvérsias aos juristas e aos juízes ou então colocar os debatedores mais ousados no banco dos réus. A discussão sobre a classificação dos programas de TV foi para o supremo. Você, eu, nós não podemos opinar. Quem vai resolver são os meritíssimos. O economista Paulo Nogueira Batista Júnior, que sempre atacou o FMI, um dia resolveu aceitar um cargo na direção desta instituição. O que aconteceu? Quase foi linchado. O caso mais dramático é o do filósofo Renato Janine Ribeiro, que teve a coragem de expor publicamente o seu horror diante do assassinato do menino João Hélio. Janine está sendo linchado mesmo, pela simples razão que estamos em vias de organizar uma sociedade na qual os filósofos não podem filosofar, os sofridos não podem mostrar seus sofrimentos e as minorias não têm o direito de explicar por que são minorias. Diante desta compulsão totalitária, a mídia e mais precisamente a imprensa desempenha um papel crucial. Se a folha não insistisse no Affair Janine, ao longo de quase um mês, este observatório não estaria debatendo o debate e você não estaria pensando como é bom pensar. Dias depois da tragédia com o menino João Hélio, o filósofo Renato Janine Ribeiro, em artigo para o jornal Folha de São Paulo, afirmou que a pena de morte é pouco para os bandidos e que eles deveriam sofrer na cadeia. No observatório da imprensa, onde a cobertura do assassinato foi discutida, o filósofo explicou como se sentiu diante da tragédia. Desde que isso aconteceu, eu me sinto em um estado de choque, quer dizer, o fato desse menino ter sido assassinado de uma maneira tão cruel, eu consegui ler os jornais até o momento de ter certeza de que a morte dele não tinha sido um fruto do acaso, quer dizer, até o momento de ter certeza de que os assassinos sabiam que estavam puxando o menino, dessa idade, eu tenho um filho dessa idade, certamente isso pesa, mas para além disso, quer dizer, eu não pensei que eu fosse ver uma desumanização tão grande. A reação ao artigo foi imediata. E quase um mês depois, ele continua a ser lembrado nos jornais. Jornalistas e filósofos se manifestaram e as opiniões se dividiram. A reação emocional percorre caminhos inteiramente diferentes da manifestação intelectual. A sociedade pode ter alto nível de educação das suas diversas camadas, pode ter brilhantes pensadores em todos os campos, e isso contribui para o brilho das ideias, mas certamente não diminui a peso emocional do debate de assuntos que atingem as pessoas exatamente pelo lado emocional, muito mais do que pelo lado intelectual. A cabeça não controla o coração só porque ela foi mais bem treinada. Na sessão de cartas da Folha de São Paulo, leitores também se dividiram sobre o artigo do filósofo. Há vários episódios de alto impacto emocional na cidade brasileira. Nesse momento, é natural, não por alguma característica do Brasil ou do momento que vivemos, que parte da reação seja racional e parte da reação seja sóbria e intelectual. Em geral, o racional tem impacto maior, pelo menos a curto prazo. A longo prazo, espera-se, uma atitude mais racional e mais consequente acaba prevalecendo. A discussão é interessante porque, no fundo, você tem uma espécie de proibição de emitir certas opiniões, de discutir a pena de morte, discutir a tortura. Se torturar o meu filho, por que não torturar aquele que me torturou o meu filho? O caso deixou clara a dificuldade da sociedade em se aprofundar nas questões polêmicas. É que, no caso brasileiro, nós temos um viés da sociedade que é um viés muito aristocrático, é um viés muito reacionário, é um viés muito imobilista. As pessoas de bem, as pessoas que são corretas, aquelas pessoas que têm unanimidade nacional, elas não enfiam a mão na massa. O estilo de discussão é muito importante, é elucidar a própria discussão, a maneira como você discute, porque você pode ser impugnado, em certos casos, pelo estilo de discussão. Você está muito nervoso, então eu vou esperar, calma primeiro para discutir. Os pais fazem muito isso com os filhos, não é os maridos fazem com as mulheres, as mulheres fazem com o marido, é um estilo brasileiro. Você está muito nervoso. Quando você começar a falar com educação, eu vou te ouvir. E isso caracteriza o tema. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL